O Grande Sporting 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 Ale, ale, é verde e branca, ale É verde e branca, ale Ale, ale, é verde e branca, ale É verde e branca, ale É verde e branca, ale O grande esporte, um dia eu vou cantar Juntos na curva, eu dou-me, eu vou gritar O grande esporte, um dia eu vou cantar Juntos na curva, eu dou-me, eu vou gritar Ale, ale, é verde e branca, ale É verde e branca, ale É verde e branca, ale Ale, ale, é verde e branca, ale 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 Duas devagar. Duas a abrir. Anda lá. E faz um gol. E faz um gol.